Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa tarde. Trago agora as principais informações do dia Na primeira edição do Boletim TV Universo Justiça Eleitoral manda caçar o presidente da Câmara de Vereadores de São Gonçalo Na região metropolitana do Rio de Janeiro Ele e outros 40 políticos do MDB vão ficar inelegíveis por oito anos O Tribunal Eleitoral identificou fraude para atingir cota mínima de candidatas A irregularidade ocorreu nas eleições de 2020 Quando os políticos do MDB de São Gonçalo fraudaram o cumprimento da cota percentual de gênero A cassação atinge os 41 candidatos do MDB nas eleições municipais daquele ano A legislação eleitoral prevê 30% dos candidatos de cada partido sejam mulheres A medida pretende incentivar o aumento da participação feminina na política A justiça determinou a cassação dos registros do atual presidente da Câmara de Vereadores de São Gonçalo Alessio Breda Dias, o Lessinho e de seus três surplentes Bairros de Duque de Caxias ficarão sem água nesta quinta-feira Durante a manutenção da Águas do Rio A Águas do Rio vai fazer uma manutenção programada no sistema de bombeamento da Baixada Localizada em Belfor Roxo e na estação elevatória de água do Jardim Meriti Em São João de Meriti Com isso, os serviços de distribuição de água serão interrompidos em partes das cidades de Belfor Roxo, Duque de Caxias e São João de Meriti A concessionária informou que o abastecimento será normalizado de forma gradativa Após o término das atividades previsto para ser concluído a partir das seis horas da noite do mesmo dia Durante este período, a concessionária orienta que os clientes comerciais e residenciais Reservem água de cisternas e caixas d'água para atividades prioritárias Ponto final na primeira edição do Boletim TV Universo Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais no arroba TV Universo 32 Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio Tenho todos uma ótima tarde